Pedro falava da Funasa, porque além dos ministérios tem os outros penduricalhos, né? Tá tendo ali uma disputa entre o Palácio, na figura do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o Centrão, representado pelo deputado Danilo Forte, que foi presidente da Funasa por seis anos, pra saber pra onde a Funasa vai. O que que acontece, gente? Hoje, tá nas cidades, Ministério das Cidades, a ideia do Rui Costa é deixar no Ministério das Cidades. Mas o Centrão não quer, porque ali a Funasa teria uma estrutura mais enxuta. O Centrão quer trazer a Funasa pra onde estava na origem, que é no Ministério da Saúde, onde conseguiria executar as emendas com mais celeridade, porque lá tem um rito diferenciado dos outros ministérios. Então, o que tá em voga é essa disputa entre o que vai prevalecer, o que quer o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ou o que deseja o Centrão União Brasil, pra onde essa fundação deve ser destinada. O que ficou acordado, a partir desses encontros que a gente viu essa semana, ontem o Danilo Forte teve com outros representantes parlamentares no Palácio do Planalto, pra redefinir esse redesenho da Funasa, a partir de um decreto que vai ser publicado, provavelmente hoje ou amanhã, com a reestruturação desse órgão. E aí, o que ele pede? Que os convênios firmados com a Funasa sejam prorrogados até o final do ano, pra evitar inadimplência de prefeituras. No levantamento do Danilo Forte, que nós recebemos, são 900 municípios com até 50 mil habitantes, que, segundo ele, correm o risco de perder mais de um bilhão em investimentos. Por quê? Deixa eu fazer um parêntese aqui. Porque a Funasa estava extinta, ficou esses seis meses inoperante. Então, por conta disso, há esse risco de inadimplência das prefeituras que tinham convênios firmados com o órgão. O órgão ficou numa espécie de limbo jurídico. E aí, no Senado, tem um projeto de decreto legislativo, prevendo essa recriação do órgão, na relatoria do senador, o doutor Irã, que é do PP de Roraima, também esteve lá com o Danilo Forte, fazendo pressão sobre o Planalto. Então, o que ficou acordado? Vamos criar uma comissão formada por técnicos, somente técnicos representantes de ambos os lados, pra funcionar até o dia 14 de agosto e pensar nesse redesenho. A Funasa, gente, ela promove o saneamento básico da população e é, desde muito tempo, reduto de indicações políticas. Ela chegou a ser extinta, como eu falava agora há pouco, teve a extinção revertida, porque a medida provisória que previa a extinção desse órgão perdeu a validade. Caducou, deixou de existir, então a Funasa volta a ser estruturada. Teve o apoio à recriação da Funasa como órgão, gerou disputa, até mesmo dentro do PT, é muito confuso. Tem gente que apoia, tem gente que acha que os cargos têm que ser direcionados para outros órgãos. Dentro do PT, eu vou citar dois nomes que foram favoráveis à recriação. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O governo, inicialmente, trabalhava por essa estrutura menor, com um orçamento reduzido, mas havia uma avaliação ali, isso foi repensado, é claro, mas a justificativa e a avaliação é que mais cargos poderiam ser direcionados a outros órgãos. Voltando à estrutura da Funasa, esses outros órgãos, para onde esses cargos iriam, deixam de ter força. Então, está aí uma briga grande para a gente assistir. Então, vamos lá.